Tá chovendo um pouco, dá pra ter uma ideia do que que é o carro, tá sujo Ó, tá chovendo um pouco, dá pra ter uma ideia do que que é o carro, tá sujo Ó, tá chovendo um pouco, dá pra ter uma ideia do que é o carro, tá sujo Ó, tá chovendo um pouco, dá pra ter uma ideia do que é o carro, tá sujo